Talvez você tenha visto ontem toda a polêmica que se formou por trás do Fundo Imobiliário BTRA11, um fundo de investimento imobiliário de terras agrícolas, está gerido e administrado pelo BTG Pactual. Bom, eu me sinto na responsabilidade de explorar esse assunto aqui com você, não só porque esse Fundo Imobiliário está entre as minhas recomendações de compra aqui na Monê, mas para deixar aqui algumas reflexões que são muito importantes para você. Portanto, o meu objetivo aqui é falar, primeiro, o que aconteceu? Segundo, o que pode acontecer? E terceiro, o que você pode fazer agora? Bom, vamos começar aqui pelo que aconteceu. Ontem, o mercado repercutiu a notícia de que um dos inquilinos do fundo ajuizou um pedido de recuperação judicial. E que isso poderia impactar os rendimentos mensais que são distribuídos por esse fundo, já que esse inquilino representa hoje 24% dos rendimentos mensais desse fundo. Até aí, tudo bem. Pelas minhas contas, esse impacto só apareceria lá em 2023, já que a compra do imóvel foi condicionada a um seguro locatício de 12 meses, e também que a cobrança dos aluguéis são feitas de maneira antecipada, sempre semestralmente, para evitar justamente os desencastes de caixa nesse que é um setor super volátil. Esse impacto seria de apenas 22 centavos por cota, o que deixaria o seu dividend yield desse fundo na casa dos 13% com base no preço de fechamento de ontem, mais próximo hoje de 10% ao ano, o que ainda assim seria um bom rendimento. Por segurança, claro, espera-se que a gestão reduza esses dividendos mensais, e isso já foi anunciado, caindo para a casa dos 70 centavos. Hoje, está pagando alguma coisa perto de 94. A ideia compor uma reserva, porque esse caso fica mais complexo, e é justamente isso que eu quero falar aqui na sequência. No mesmo fato relevante que foi divulgado ontem, a gestora apontou que um credor do locatário, a empresa Safras Armazéns Gerais, teria juizado diversos processos contra o locatário pelo não cumprimento dos pagamentos referentes ao montante de 180 mil sacas de milho, que a valor presente, também já corrigindo algumas coisas que estão nos atos do processo, levariam essa dívida isolada para a casa dos 15 milhões de reais. Mais do que isso, o credor tenta impugnar na justiça essa venda da fazenda Vian Mansell do BTG, que foi feita pelo valor de 81 milhões de reais em agosto do ano passado, argumentando que essa venda teria sido feita antes desses atos de contestação de falta de pagamentos, o que implicaria uma má fé por parte da gestora. Eu não vou me prender aqui nos detalhes, no processo que eu passei a última noite lendo, mas eu vou deixar aqui algumas reflexões sobre o que pode acontecer e como isso poderia afetar, claro, a nossa decisão entre comprar e vender esse fundo, já que essa decisão não deve sair no curto prazo. Então vamos lá, o que deve acontecer aqui? Na minha visão, o pior dos riscos aqui seria a perda desse imóvel pela gestora. Tá, mas por que isso poderia acontecer? Bom, como o pagamento da propriedade não foi feito em juízo, caso a justiça determine que o imóvel vá a leilão, o BTG vai ter que entrar na fila de credores desse seu inquilino atual, que é a família Sela. Acontece que, além desse processo, o último ofício público mostra que as dívidas do inquilino podem somar mais de 100 milhões de reais, o que, claro, traria alguma dificuldade adicional para que o fundo recuperasse esse valor. Vale ressaltar ainda que o BTG comprou essa propriedade na modalidade de Sales and Lease Back, que significa que ela comprou essa terra e locou ela para o mesmo inquilino, ou seja, para a família Sela. Portanto, espera-se que, no mínimo, esse valor pago à família Sela contribua para o pagamento dessas dívidas e que parte relevante desse valor volte para o fundo. Mas, é claro, não dá para saber quanto essa família tem de dívidas. Mas essa é apenas uma hipótese, e é uma hipótese super pessimista e que também não deve ser resolvida em poucas semanas. Existem, claro, outras milhares de hipóteses aqui que poderiam até beneficiar o fundo no longo prazo, já que a inadimplência de um inquilino, com os pagamentos mensais, pode implicar na perda do seu direito de recompra das terras lá na frente, e como o fundo pagou mais barato, ele teria um lucro. Bom, mas para tomar uma decisão objetiva de comprar ou não o BTRA11 agora, a gente precisa levar em consideração o pior dos cenários, que seria a perda integral dos R$ 81 milhões que foram investidos na propriedade. Então, agora eu vou te dizer o que fazer. Bom, levando em consideração que o último patrimônio do fundo, referente a maio, ele aponta para R$ 347 milhões, a perda desse valor levaria o patrimônio líquido do fundo para a casa de R$ 266 milhões, que em bolsa representaria R$ 79 por cota. Hoje, no dia 23, as suas cotas abriram no patamar de R$ 77, só para você ter como referência. Mas a gente não pode fazer simplesmente essa conta, porque o resto dos ativos do fundo também tem valor no tempo, e o seu valor teórico tem aumentado nos últimos meses com a valorização das terras nessa região, nessas regiões que são muito premium no Mato Grosso, assim como também os seus rendimentos distribuídos têm aumentado. Levando em consideração, com base nas últimas distribuições do fundo e também estimando que esse impacto de perda dos rendimentos mensais da fazenda vão afetar suas cotas, hoje eu estimo que seu valor deveria ser mais próximo de R$ 96, nesse cenário pessimista, é claro. E é claro que essa apreensão com a equipe de gestão do fundo vai exigir um desconto um pouco maior das suas cotas. Por isso eu imagino que suas cotas vão oscilar nos próximos dias entre esse patamar de R$ 79 e no máximo R$ 96. Eu considero aqui como muito exagerada essa queda das suas cotas nos últimos dois dias, desde que essa divulgação foi feita. Eu acredito que vale a pena bastante você comprar BTRA11 até o patamar de R$ 87, assim a gente garante uma margem de segurança. E se você já tem cotas do BTRA11 porque estava entre as minhas recomendações, não se desespere, tá? O mercado sempre se assusta primeiro para entender depois o que vai acontecer. As coisas funcionam assim e a gente precisa ter um pouco de paciência. A minha leitura é de que temos pouco para perder agora e as oportunidades de valorização são muito maiores. Controle apenas, claro, o peso dessa posição na sua carteira. Eu não recomendo que você tenha mais de 5% do seu patrimônio nesse fundo imobiliário. Mas conte comigo para continuar acompanhando essa tese e identificar quais são os riscos e as oportunidades daqui em diante. A gente se vê na próxima semana. Um abraço.